Música Bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Série Sexual, eu sou o Luke Smith e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês quais foram as minhas primeiras impressões sobre a série Inumanos da Marvel, que né, tá recebendo muitas críticas, tem muita gente esclachando mas eu vou falar pra vocês de tudo isso, das coisas que eu não gostei na série, das coisas que eu gostei que não foram tantas assim, mas eu preciso falar também porque a série não é de todo ruim ainda tem uma pequena porcentagem ali que deixa a série assistível, no mínimo mas pra quem não sabe, Inumanos é uma série da Marvel que conta a história de alguns mutantes também só que não é, é o outro universo, não é o universo da X-Men, até onde eu sei pelo que eu entendi da série e pelo que eu li, é o universo próprio deles, onde há muitos anos atrás os alienígenas invadiram a Terra e tal, e começaram a fazer alguns experimentos cientistas com os humanos e isso foi mudando o DNA deles, e essa evolução, essa mudança no DNA acabou alterando uns genes desses humanos só que aí os alienígenas, eles abandonaram esse experimento, foram embora e tal e até então não tinha mudado nada nos humanos, além do DNA assim, mas eles ainda eram só humanos passado algum tempo dessa invasão, desses experimentos, uma dessas pessoas que tem o gene alterado que era já um inumano, mas que ele ainda não tinha poder nem nada, ele era cientista e aí ele começou a trabalhar muito nesse gene alterado, nesse DNA e tal e conseguiu fazer uma pedra, uma substância, que fazia despertar esse gene modificado desses inumanos e aí a partir do contato com essa substância, o inumano que tinha um DNA diferenciado esse gene especial que ele tinha acordava e dava os poderes pra ele então isso que foi acontecendo, conforme as pessoas tinham contato com essa substância elas foram adquirindo ou despertando seus poderes e essa substância é conhecida como TR Gênesis e eles tratam, eles comentam isso também na série e esse mesmo TR Gênesis já apareceu lá em Agentes da S.H.I.E.L.D. então pode ser que tenha meio que uma ligação aí durante a série tem umas pequenas referências a esse momento lá de Agentes da S.H.I.E.L.D. então, né, não é um negócio jogado é uma história que já tem há muito tempo, que tem uma legião de fãs nos quadrinhos e aí eles resolveram adaptar isso pro cinema eles iam fazer um puta filme, tava marcado até pro ano que vem, 2019 e tal só que depois de muita involação, depois de procurar produtor, diretor, não sei o que eles desistiram da ideia e acabaram tentando adaptar pra TV e foi aí que deu origem a série dos inumanos e provavelmente quem gosta dessa série, quem já leu críticas ou quem já assistiu, já tem uma opinião formada e tal mas todo mundo já tem uma visão ruim então eu vou começar falando as coisas não tão ruins da série pelo menos é o meu ponto de vista, não sou crítico não estudei, não sou... né, então leva em conta, é a minha opinião, inclusive o canal é isso, é a opinião de um fã pra outro não sou nenhum especialista mas uma coisa que talvez tenha me ajudado a gostar um pouquinho de novas, não é que, nossa, minha série preferida como eu precisava de uma série dessa não, não é, mas é uma série assim, que eu assistiria de boa, vou continuar assistindo, inclusive os próximos episódios que saírem, tá programado pra oito episódios dessa primeira temporada então eu já assisti os três primeiros, por enquanto já tinha saído o quarto, quando eu tô gravando esse vídeo já saiu o quarto, só que eu não assisti ainda tava sem tempo, então pra não ficar muito em cima e tal pra não passar muito tempo então eu resolvi fazer só com a opinião nesses três primeiros episódios mesmo e como os dois primeiros episódios, eles saíram no cinema, em IMAX pra algumas produtoras, pra algumas imprensas pra pessoas aí do ramo já tinha uma galera aí que já tinha assistido já tinha várias críticas pela internet e tal todo mundo falando mal pra caramba por conta disso, eu tinha lido algumas críticas tinha visto em alguns vídeos, algumas pessoas comentando todo mundo falando muito, muito mal de Inumanos então, quando eu fui assistir, eu tava com a expectativa mais baixa possível, eu tava lá no chão a minha expectativa então qualquer coisa que fosse ok pra mim já tava bom e foi isso que a série de Inumanos foi nesses três primeiros episódios pra mim ok é uma série foda? não é se você tá procurando uma série foda uma série diferenciada, Inumanos não é a série pra você mas é uma série ok dá pra assistir de boa pra quem não é fã e pra quem não conhece a história dos Inumanos que é o meu caso pra quem é fã, pra quem gosta, pra quem quer ver os efeitos especiais os poderes ver, sabe a originalidade, a fidelidade ali é possível que vá se decepcionar um pouco pra quem espera muita coisa com certeza vai se decepcionar mas tem umas cenas boas, assim tipo de câmera lenta eles abusam bastante disso principalmente no primeiro episódio depois vai diminuindo isso mas assim, eu gostei das cenas dos efeitos especiais que não teve tanto assim mas teve alguns poucos ali e assim, como eu disse a série é ok eu vou continuar assistindo o problema é que é uma série da Marvel Marvel, olha o nome olha o peso que a série carrega então ela não pode ser só uma série ok ela tem que ser uma série acima da média e não tá conseguindo cumprir isso então por causa disso por causa da expectativa que criaram por causa da história original dos personagens que tem que é foda e todo mundo esperava muita coisa e acabou não atendendo a galera a expectativa de todo mundo inclusive nesses efeitos especiais um deles é quando o cabelo da Medusa se mexe pra atacar as pessoas pra se defender e tal e mano, sinceramente eu achei um efeito legal no cabelo dela o problema é que eles não usam isso muito dizem que eu não sei mas dizem que nas histórias originais das HQs nas animações nem se tem animação do Inumanos mas o cabelo dela é vivo o tempo todo ele fica se mexendo ele fica no ar ele tem meio que vida própria ele não se mexe só quando ela quer usar ele pra alguma coisa ela não é um braço que fica solto e quando ela quer pegar ela usa não, o negócio tá se mexendo o tempo todo isso é o que eu ouvi falar na série não é o que acontece até porque ia ficar muito caro se ele fosse fazer isso então até entendo essa adaptação e superou um pouquinho a minha expectativa depois daquele cartaz que eu vi daquele post que eles lançaram muito tempo atrás que eu comentei em uma das primeiras lives que tava horrível parecia uma peruca grande de plástico tava horrível mas assim na série não ficou tão ruim por causa dos efeitos que eles colocam por causa do filtro de cor e etc ficou legal não ficou bom mas também não ficou tão ruim enquanto tava no post e nos momentos que eles se mexem também pra mim eu gostei ficou legal o efeito não ficou nada muito falso dá pra assistir de boa esses efeitos tem os efeitos do dentinho também que é o cachorro da cristal quando ele sai ele se teleporta pra outros lugares também é um efeito bacana que dá pra assistir de boa então assim eles não abusam de efeitos especiais mas quando tem pra mim tá beleza não ficou nada muito ruim e dentre todos os personagens que eu achei todos muito medianos ninguém se sobressaiu ruim o que eu mais gostei foi o Máximus que por incrível que pareça é o único que não tem poder o poder dele é ser humano o gene dele inumano transformou ele em humano e muito por conta disso ele é meio rejeitado pela galera ele é filho do rei mas ele não pode ser rei porque o humano não pode reinar os inumanos e o irmão dele que é o rei é mais velho então tem tudo conspirando pra ele nunca ser o rei então por causa disso ele já cresceu meio revoltado só que a terra os humanos estão começando a ameaçar a existência dos inumanos porque eles exploram a lua porque os inumanos moram na lua pra quem não sabia e aí os humanos estão chegando lá perto com sondas espaciais estão quase descobrindo e aí os inumanos estão com medo o Máximos principalmente tá falando que se os humanos chegarem lá e descobrirem eles eles vão atacar com arma com um monte de coisa com bomba pra matar todo mundo porque é o que eles fazem com os inumanos que aparecem aqui na terra que tá tendo uma galera que tá começando a despertar um poder por aqui também só que o rei e a rainha que é a Medusa eles não querem fazer nada a respeito principalmente o rei então não deixa vamos ficar assim a gente não quer guerra a gente quer paz só que ele acha que não ele fala não a terra é nossa por direito a gente morava lá muitos anos atrás porque eles realmente moravam na terra muitos anos atrás aqui a gente é só uma civilização que se divide que não sei o que tem pouca gente se a gente for pra terra a gente vai ser rei lá a gente vai mandar em tudo e ele começa toda essa revolução pra ir contra o rei pra conseguir levar todos os inumanos pra terra pra tomar o lugar deles e aí nesses 3 primeiros episódios é basicamente isso o Máximos tentando convencer algumas pessoas de se rebelar contra o rei pra poder vir pra terra e tomar o lugar deles então ele é um personagem bacana porque ele não precisa de poderes nem nada e por mais que ele aparente ser o vilão da história ele não tá errado os humanos tão quase chegando neles então eles tem que fazer alguma coisa a respeito ele tá com medo ele tá protegendo o povo dele ele não tá errado totalmente o modo que ele tá fazendo isso acaba sendo mas a idealização dele não é tão errada assim o problema também é que dizem que nas HQs o Máximos ele é muito mais louco das ideias ele não é tão pacífico ele faz as coisas porque dá vontade de dar na telha e não se importa com os outros na série ele é mais revolucionário e tal vamos sair daqui vamos se proteger e tal então tem essa diferença e quando se distancia demais e muda a origem dos personagens muda a personalidade dos personagens acaba ficando meio ruim pra quem já era fã antes da série agora vamos começar a falar das partes ruins aí que não é pouca mas eu vou tentar resumir porque senão o vídeo vai dar uns 30 minutos e isso não é muito legal a primeira coisa que eu tenho pra falar é que eu ouvi dizer e ao assistir a série eu confirmei de que essa série ela foi produzida muito rápida e com baixo orçamento ela tinha pouco dinheiro pra ser gasto e pouco tempo pra ser produzida também porque a emissora eu não lembro qual que é a emissora eu acho que é a ABC não tenho certeza mas a emissora ela queria rápido ela ia dar uma data ela falou até essa data e era pouco tempo pra fazer então eles tiveram que fazer as coisas meio corridas e com pouco dinheiro então não dá pra abusar dos efeitos especiais e uma série de mutantes que não dá pra abusar dos efeitos especiais ela tem que ser muito bem construída com um roteiro muito bom que não é o caso de Numanos então eles tinham que apelar um pouco mais pros efeitos especiais que eles começaram a fazer no primeiro episódio o cabelo da medusa se mexendo a maquiagem do Tritão que é um dos personagens que apareceu logo lá no começo que tá bem feita também tá legal tem também o Karnak que o poder dele é meio que prever todas as escolhas que ele tem se ele tá na frente de uma estrada que vai pra dois lados ele consegue saber o que vai acontecer se ele for pra esquerda e o que vai acontecer se ele for pra direita então ele sabe qual que é o melhor caminho sempre ele sempre sabe qual que é a melhor escolha porque ele sempre consegue analisar o que vai acontecer a partir da escolha que ele tomar ele consegue enxergar todas as consequências dali pra frente meio que prever e mostra como é que as coisas funcionam na cabeça dele as luzes assim e tal as coisas acontecendo então é um efeito também bacana quando isso foi mostrado na série o problema é que logo nos dois primeiros episódios o primeiro praticamente né porque foi meio que quase que emendado o primeiro com o segundo todas as coisas que necessitavam desse efeito especial que deixavam a série mais legal visualmente eles já cortaram tipo o cabelo da medusa foi cortado então eles já não precisam mais preocupar com isso o Tritão ele desapareceu ele caiu na água desapareceu tão dando ele como morto mas não encontraram o corpo ainda e tal então já não precisa mais fazer a maquiagem dele ou qualquer coisa que seja ali na cabeça porque eu não sei como que é feito se é só efeito especial ou se realmente alguma maquiagem máscara etc e o Karnak também ele caiu bateu a cabeça e meio que os poderes dele tá sabe não tá dando certo então eles tão usando muito pouco então sabe já dá pra ver que o orçamento é baixo porque tudo que iria precisar de gastar muito dinheiro eles já cortaram logo no começo pra não se preocupar com isso nos próximos episódios até o fim da temporada então tá muito na cara isso eles diminuíram muito os efeitos especiais até o final do segundo episódio pra tentar economizar dinheiro acredito eu e isso deixou a série meio paubrinha porque só sobrou o roteiro e o roteiro é ruim e pra quem conhece as histórias das HQs e tal tudo bem que o cabelo da medusa realmente é cortado pelo Maximus que é o que acontece na série ou no primeiro episódio ou no finalzinho do primeiro começando o segundo ali isso realmente acontece na série então é uma coisa que realmente acontece na história original só que mano aconteceu no primeiro episódio velho aconteceu isso no último porque o cabelo da medusa é uma das coisas que tava chamando atenção pra série e corta o cabelo dela no primeiro episódio e tipo né e aí no primeiro episódio ela é mandada no final do primeiro episódio ela é mandada pra terra o rei também que é o raio negro também é mandado pra terra ele é o mais poderoso lá mas ele não pode abrir a boca porque sai meio que uma energia e tal e as pessoas morrem tipo ele é o rei e a rainha aí você tem o Karnak que é meio que um um cara um consultor deles aí tem o Gorgon que é o chefe de segurança dos reis e tipo os quatro principais do reinado foram mandados pra terra no primeiro episódio foi muito rápido as coisas que aconteceram no primeiro episódio e não teve uma história não teve uma base pra série continuar foi muito jogado assim eles aceleraram muito as coisas que aconteceram no primeiro episódio e isso só piorou as coisas e como eu disse antes nos dois primeiros episódios foi exibido no cinema com IMAX eles filmaram com umas câmeras super fodas pra conseguir aquelas cenas de câmera lenta bonitas em ultra 4K e um monte de coisa e etc eu nem sei que é IMAX mas eu sei que é pra deixar um negócio mais bonito mais bem feito e etc e mano com certeza eles gastaram uma grana nisso mas precisava sério se eles usam uma câmera comum que todas as outras séries usam não precisa de IMAX não faz nada todo esse dinheiro que eles gastaram com esses efeitos com esse IMAX com essas câmeras se eles investissem na série na edição e nos cenários que também não são lá aquelas coisas ficaria simples mas ficaria muito melhor o que talvez rendesse uma audiência melhor que talvez fosse renovada pra uma segunda terceira quarta temporada e aí sim eles poderiam fazer o episódio de IMAX eles poderiam fazer o último episódio da temporada em IMAX porque aí as pessoas iriam assistir iriam pagar uma grana e aí eles iam ter mais dinheiro pra investir na próxima temporada mas eles burramente por causa dessa ansiedade da estreia dos inumanos eles falaram vamos colocar em IMAX pra gente chegar arregaçando e beleza chegou com imagens muito bonitas mas com uma história fraca de cenários ruins e figurinos ridículos eles estão arriscando muito pouco nos figurinos no cenário tipo eles moram na lua velho na lua eles podiam fazer uma cidade muito foda e você olha pra cidade lá eu não lembro o nome da cidade mas da cidade que eles moram lá na lua e parece uma cidade de São Paulo tem uns prédios é um pouco diferente assim mas qualquer outra série que trate com alguma coisa no futuro e tal que as casas são mais quadradas um ambiente mais cinza e tal sabe eles não arriscaram coisas novas eles poderiam ter feito muito mais coisas eles podiam ter arriscado muito mais na maquiagem das pessoas porque o único que tem uma maquiagem diferente é o tritão o resto todo mundo tem cara de humano e aí o tritão já sobe no primeiro episódio os outros únicos assim tipo Karnak ele é um pouquinho diferente tem uma tatuagem na cara só uma tatuagem qualquer um faz de rena 20 conto na praia então mano eles não arriscaram velho eles não investiram nessas coisas e isso só deixou tudo mais pobre ainda então com tudo isso com esse roteiro fraco cheio de clichê que muito mal aproveitado porque não tem problema você ter clichê alguns mutantes que perderam seus poderes estão fugindo de outros mutantes etc beleza é uma coisa que dá pra ser aproveitada se ela for muito bem feita só que na série não ficou legal sabe logo no primeiro episódio eles não exploraram a vida deles na lua eles mostraram um pouquinho durante o primeiro episódio e todo o resto é passado no Havaí que foi mais ou menos de onde que eles caíram aqueles principais que eu falei que vieram e aí eles estão vivendo uma vida humana tentando sobreviver aqui embaixo tentando aprender como é que mexe numa máquina de caixa eletrônico sabe não convenceu velho ficou muito fraco com os clichês muito mal aproveitados outra coisa também que ficou muito mal explicado o Karnak aquele que eu falei que ele prevê todas as escolhas e tal ele prevê tudo que vai acontecer certo e aí ele veio pra terra ele foi mudar pra terra pra procurar o rei e a rainha porque já estavam aqui e tal então ele veio pra procurar eles e ele é um cara que aqui na terra ele também tinha os poderes dele ainda normal não faz sentido ele vier pra terra e perder os poderes então ele veio e ainda tinha os poderes dele ele veio pra terra ele caiu meio que em um morro ele tinha que descer esse morro barrando e aí ele desceu e caiu tipo a primeira tentativa dele ele caiu ele não preveu que ele ia cair uma previsão simples porque antes de ele vir pra terra lá na lua ainda quando tava tendo a rebelião do Máximus e tal tinham os guardas que estavam ajudando o Máximus e aí foram atrás do Karnak que é esse cara que prevê as coisas e aí tipo tinha acho que três ou quatro guardas que foram pra cima dele e aí ele preveu tipo ele eu vou fazer esse movimento esse tipo foi acontecendo a cena e aí ele tomou um soco aí depois a cena voltou todo e ele falou não, então essa não é a escolha então eu vou fazer isso e isso e aí ele refez toda a cena e conseguiu vencer os guardas puta, uma cena muito louca velho eu gostei pra caramba dessa cena e aí depois ele vem pra terra tá no morro a gente tem que descer o morro porque que ele não tentou prever ah, se eu descer porque o negócio era assim se eu tentar descer por aqui eu vou escorregar e vou tomar um capote então eu não vou por aqui eu vou por aqui não, na primeira tentativa dele ele caiu e bateu a cabeça e perdeu os poderes mano, ficou muito mal explicado isso se ele tem o poder de prever porque como é que ele não prevê uma queda idiota dessa sabe eles deviam ter, sei lá passado uma águia com, sei lá correndo assim um avião alguma coisa caindo do céu e batendo na cabeça dele porque qualquer coisa que acontecesse com ele que viesse a partir de uma escolha que ele fez não faz sentido ele ter errado sendo que os poderes dele estavam 100% plenos e funcionando então assim tudo isso é muito fraco mas como eu disse eu vou continuar assistindo eu fui assistindo assistindo o terceiro episódio eu vou continuar assistindo os outros episódios porque eu achei ok né tenho esperança de talvez melhorar e porque é Marvel né mano então a gente quer assistir a gente gosta de Marvel de DC Comics eu gosto muito dessas duas produtoras então eu tenho esperança e eu quero continuar assistindo mas eu duvido muito que vá passar disso até porque a própria Marvel não sei se a Marvel se é o canal já tá oferecendo pra outras emissoras a série e tal pra serviços de streaming pra passar e tal e eles estão oferecendo como uma minissérie de oito episódios sabe eles não estão oferecendo como a primeira temporada com oito episódios de uma série que tem voo tudo não eles estão falando uma minissérie de oito episódios já tá praticamente na cara que eles não vão renovar pra uma segunda temporada que a série vai se encerrar no final da primeira só com oito episódios porque a audiência tá horrível e todo mundo tá criticando muito mas isso é por conta deles querem fazer as coisas com pressa e não ter dinheiro suficiente pra isso ou ter o dinheiro suficiente pra isso mas investir na parte errada que é em câmeras e iMacs em vez de investir em figurinos cenários e roteiros melhores então assim se você não é fã de Inhumana se você gosta da Marvel da DC Comics ok igual eu e quiser assistir beleza né não é uma coisa que vá te decepcionar se você não estiver esperando muita coisa mas também não é nada que vá te surpreender vai ser uma série que você vai assistir por assistir que é o que eu faço mas se você é muito fã e não assistiu ainda velho nem assiste nem perde seu tempo que só vai se irritar mais ainda se por acaso os próximos episódios melhorarem quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo vou comentar pra vocês nas minhas redes sociais no Twitter, no Instagram então me sigam por lá tá aqui embaixo que vocês vão ficar sabendo de mais notícias conforme elas forem saindo então muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo até o final até a próxima e valeu e valeu